Música Não valeu a pena subir essas colinas Daqui de cima até o céu é mais azul Fogão de lenha, pinga boa, sanfondo uma viola Sossego parou por aqui Música Os antepassados deixaram um museu vivo Para o que acontece hoje Música Hoje que vem gerando a renda da região aqui é o turismo A gente tem um tom de três roteiros aqui Cada um com seu foco Nesse percurso tem várias belezas naturais O som destaque na nossa flora, na nossa fauna Música 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 Música